Salve rapaziada, agora são oito horas da manhã, um rolezinho aquele básico de manhã cedinha com esse frio, frio pra caramba mesmo, está nos três a quatorze graus agora. Os passos estão tudo em muda, o fuleiro, o fuleol, o baianinho também está na muda, esse aqui está saindo da moja, está dando os cantinhos. Rapaziada, não esqueça de deixar aquele like aí, para dar aquela força no canal aí, estarei trazendo mais vídeos para vocês. Muito frio mesmo, é frio demais. Fio, chego, dá umas cantinhas, ó. Fio, chego, dá umas cantinhas. Fio, chego, dá umas cantinhas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.